O Ministério da Justiça e Segurança Pública, o ministro Flávio Dino, participou em Buenos Aires, na Argentina, da reunião de ministros de justiça do Mercosul, na pauta, a integração entre os países membros e a regulação da internet. Na reunião dos ministros de justiça dos países do Mercosul, Flávio Dino assinou acordo de cooperação que determina a jurisdição internacional para questões de matrimônio, relações pessoais e patrimoniais entre cônjuges, divórcio e separação conjugal. As grandes questões da humanidade só podem ser resolvidas mediante cooperação, devido às questões clássicas ativentes à paz, como também os desafios que marcam o século XXI. O Brasil assume no segundo semestre a presidência temporária do Mercosul. Flávio Dino recebeu a presidência temporária dos ministros de justiça do bloco e destacou a necessidade de regulação da internet e do uso da inteligência artificial. Nós não somos algoritmos. Nós não somos e não podemos ser escravos de algoritmos. Nós somos humanistas. Nós acreditamos no engenho humano. Nós acreditamos no talento humano. Nós acreditamos no engenho humano. Nós acreditamos no engenho humano. Diversos humanosteros de tendência afbenHO. Nós acreditamos no engenho. O que é isso?